E quatro vírgula nove, Proébis FM, quatorze horas e quatorze minutos. Começa agora, o seu jornal diário, Proébis News, de segunda a sexta, às quatorze horas. Apresentação, Elias Fernandes e Revena Santos, aqui na sua Proébis FM, 104,9. Muito bem, boa tarde, você que está ligadinho na 104,9, receba nosso carinho, o nosso abraço. Você está na Proébis FM, no jornal Proébis News. Hoje, a apresentação, o pastor Elias Fernandes e a Rebeca Santos. Lembrar, hoje é uma quarta-feira, dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, pastor Elias Fernandes, boa tarde a todos os ouvintes da Proébis FM. Uma última tarde ao Paulo Bispo, hoje é quarta-feira, dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três. Teremos nessa tarde a dica de saúde, você sabia, e uma mensagem para você. Tudo isso e muito mais na sua 104,9. Lembrar, todas as vezes em que você consome produtos ou serviços dos nossos apoios, por ao você está fazendo parte da família Proébis. Vamos agora a nossa manchete de hoje, iniciando falando com o oferecimento da Destaque Drive e App Brasil. A equipe de Lula insinua a culpa de Bolsonaro em apagão nacional. Em nome da, com luz e do hiperpaulista, a senadora Fala de Haddad diz o seguinte, precisa pensar antes de falar. Muito bem, o oferecimento da Casa Padinha Ótica Bom Pastor, ministro de Lula, da Dible, em CPI do MST e junto com Rui, leva a fama de fujão. Com o apoio da Plástica da Embalagem e da Churrascaria Boi Gordo, Lira, não há previsão de tratar reforma ministerial com Lula. Com o apoio do pai Mendonça, Sales, ele diz, entidades ligadas ao MST receberam cerca de dois bilhões de reais. Em nome do hipermercado, então, Campos Neto diz que aumento de combustíveis afetará a inflação. Tudo isso e muito mais na sua 104,9. Vamos agora mandar alô para os nossos ouvintes. Iniciando, mandando aí para o Pedro Jerônimo, Ceará Frentista, José Rosário, Gerson Batista, Bilobaldo Misael, Raimundo Crispim. Temos também Lourdes, Lauro e Irandir, ligadinho na 104,9. Temos também a irmã Joanice do Pedro Jerônimo, o pastor que é ouvinte assídua do programa. Temos Elizabeth, Leda, Márcio do Biscoito, Rosália, Maiclani, Valdemar e Albreira Rita. Muito bem, vamos mandar alô para o diácono Gil da Ciel e a Perolina, Maria José, Zumira, Arlinda, José Domingos da Igreja Moriá, ligadinho conosco. Temos o barro saxista na praça do Pedro Jerônimo, Manu, Daniel Gomes, Manuel, Nuzizo, Arlindo Padeiro e toda a sua família. Muito bem, vamos mandar alô para aí no Manuel Gomes, Arlindo e toda a sua família. São Pedro também, Damiana, Zilda, Maurício, Presbítero e Jorginho, ligadinho conosco. Vamos à nossa primeira manchete de hoje. Fala sobre a equipe de Lula. Insinua a culpa de Bolsonaro em apagão. Isso é um absurdo, isso mesmo, Rebeca Santos? Exatamente, professor Elias. Uma mensagem distribuída ontem na terça-feira em uma lista de transmissão no WhatsApp ao presidente Luiz Inácio insinuou que os culpados pelo apagão que deixou cidades de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal sem energia elétrica nesta terça seriam o ex-presidente Jair Bolsonaro e a privatização da Eletrobras finalizada durante a última gestão. Olha, é uma coisa, Rebeca Santos, é um absurdo. Nós estamos vendo que tudo que acontece de ruim tem que jogar na conta do Bolsonaro. Agora a questão é que o Brasil cresceu. O Brasil já não acredita mais nessas narrativas. Todos nós sabemos que o Bolsonaro, primeiro, o Bolsonaro não está no poder. Aonde é que Bolsonaro entra? Isso é um absurdo. E o que eu fico feliz é que as redes sociais já clareou a mente do povo brasileiro. Não dá mais para ficar mentindo e o povo acreditando. Esta é a minha opinião. Vamos agora ao Dica de Saúde, mas antes eu quero falar sobre a Destaque Drive. Entre no app Destaque Drive. O Destaque Drive é uma mobilidade, um aplicativo de mobilidade urbana. E é da gente, é da terra. E você liga para o telefone 98168-3454. E com certeza, você que tem carro, que tem moto, com apenas R$ 3,00 por dia, você pode trabalhar e fazer uma renda extra. Destaque Drive. Vamos falar agora sobre o IEP Brasil. O IEP Brasil, o telefone 3215-0055, é um curso profissionalizante na área em que você tem vocação para preparar você mais para o mercado de trabalho. Você pode ir até a rua Glicério de Lima, número 80, o primeiro andar, no Zidolândia e Itabuna. Vou repetindo, através do telefone 3215-0055. Vamos agora à primeira dica de saúde com a Rebeca Santos. Pastor Elias, vamos falar hoje sobre os alimentos de cor alaranjadas e seus benefícios. Os alimentos de cor alaranjadas são fontes de carbo... Não estou enxergando. Os hidratos? Cadê? Onde é que está ali? Aqui de carotenoides, ricos também em vitamina C, que é um antioxidante fundamental para a proteção das células, ajudam a manter a saúde do corpo, da visão e do sistema imunológico. Exemplos deles são os seguintes, a carambola, o caqui, a cenoura, damasco, laranja, manga, mexerica, pêssego, tangerina, pimentão amarelo, abóbora, ameixa amarela, entre outros. Muito bem, então está aí mais uma dica de saúde. Eu sempre falo aqui, Rebeca, quando você consome produtos como, eu diria, frutas, verduras, legumes, certamente a sua saúde vai sempre agradecer. Você vai manter mais vigor, vai evitar que muitas doenças cheguem até o seu corpo. Então, é muito importante quando você consome esses produtos naturais, vamos dizer assim. Vamos falar agora sobre a senadora fala de Haddad e diz, apiaça, precisa pensar antes de falar. Vamos mais detalhes sobre este assunto com a Rebeca Santos. Professor Elias Fernandes, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, comentou uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a Câmara dos Deputados. Para ela, é preciso pensar muito antes de pegar o microfone e falar. A fala de Haddad ocorreu na semana passada, quando falou que a Câmara dos Deputados tinha muito poder e que eles não poderiam humilhar o Senado e o Executivo. A fala causou um atrito com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha, a questão do Haddad, ele quer gerar um problema entre o Congresso. Essa é a grande realidade. Nós sabemos que existe o presidente do Senado, que por sua vez também é presidente do Congresso Nacional, que está vinculado ou inserido à Câmara de Deputados Federal. Então, isso, no entendimento deles, criando um atrito entre os presidentes, certamente deixa o Congresso ou o Legislativo mais fraco para que ele possa fazer as investidas dele. O Haddad não é criança. Ele quer simplesmente deixar o Congresso Nacional, principalmente o Centrão, mais frágil para que eles possam, eu diria, comprar deputados e senadores e que seja fácil para que eles possam implantar as medidas diabólicas que eles têm para o povo do nosso Brasil. Esse é o nosso entendimento, é a nossa opinião. Vamos falar sobre a Conluz. Agora, fez 13 anos o aniversário da Conluz, tem uma loja completa em materiais elétrico e hidráulico. Aqui em Itabunda, está localizado na Avenida Princesa Isabel, 894, no São Caetano. Lembrar que a Conluz cobre o seu orçamento. Vamos falar agora no Hiper Paulista, Rebeca Santos. Hiper Paulista tem grandes promoções e está esperando por você. A primeira loja está na Avenida Princesa Isabel, próxima praça do São Caetano, e a segunda loja na Avenida Manuel Chaves, próxima feira provisória, na antiga, que eu diria. Muito bem, vamos falar agora sobre o ministro de Lula, Dadibli, em CPI do MST, junto com Rui, e leva a fama de fujão. Vamos mais detalhes com a Rebeca Santos. Pastor Elias, mesmo após o governo ter feito um acordo com a oposição, para que a convocação de um ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se transformasse em convite na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, com depoimento marcado para essa quinta-feira, Fávaro avisou somente hoje aos integrantes, sem justificar o porquê da sua ausência. A decisão desagradou e cheio ao relator, Ricardo Salles, e ao presidente da comissão, o tenente-coronel Zucco, que o classificou como mais um ministro fujão, que não confia no próprio taco, em referência ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. Olha, a questão, a questão, gente, nós sabemos que 99% dos ministros do Lula está envolvido em corrupção de alguma forma. É da educação, é da Petrobras, enfim. Enfim, em alguma é dos respiradores, como o próprio Rui Costa, os 48 milhões, ele e o Flávio Dino, até hoje ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Então, é uma situação difícil. Eles, muitas vezes, não têm coragem de enfrentar a CPI. Só que eles conseguiram, de uma hora para a outra, eles não queriam a CPMI. De uma hora para a outra, eles conseguiram, na CPI, implantar o sistema dele. Na CPI, CPMI, eles estão agora infiltrados, eu diria, dominando e tirando o objetivo da CPMI e também da CPI. Então, é difícil viver em um país a qual o erro, o errado, está mais forte, mais latente do que as coisas certas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e é importante que a população brasileira, dia 7 de setembro, vá às ruas pedir que algo venha a acontecer. Não pode mais pedir intervenção militar, porque as Forças Armadas já mostraram que não tem poder para fazer nada. Aquela pensamento, Rebeca, do poder moderador, na prática, a gente sabe que isso não existe. Nem a própria Constituição dá esse direito de poder moderador. Então, nós estamos vivendo aí, de falar em uma frase bem nordestina, eu mato sem cachorro. É isso mesmo. Só Deus para nos livrar dessa situação e depois o seu voto, você dá o voto certo em 2024 para que as coisas possam acalmar. Esse é o meu entendimento, é a minha opinião. Muito bem, vamos agora falar sobre ótica, bom pastor. Nós hoje tivemos a presença do pastor, o Wagner da ótica, bom pastor. A ótica, bom pastor, está oferecendo para esse mês, dos quais ainda, lentes fotossensível. É isso mesmo, e ganha, é isso mesmo, e ganha o antereflexo, grátis. É isso mesmo, Rebeca Santos? Antireflexo. Antireflexo. É aí, grátis. Essa combinação perfeita vai proporcionar uma visão clara. Proteção contra os raios solares. Está na Avenida Princesa Isabel, 1414, aqui no São Caetano, próximo sinal do pati. Ótica, bom pastor. Vamos falar sobre alimento de qualidade, que só a Casa Padim pode lhe proporcionar isso. Sabor e qualidade, diga sim para os produtos Padim, tudo para a sua cesta básica, com o melhor preço do mercado. Muito bem, vamos agora para uma... Vamos mandar luz já para muita gente que está ligado conosco. Luiz, o Baldo, o Lázaro, o Lactário, o Professor Luiz, o Professor Adi, Hugo, Alisson, Rodrigo, Robinho e Daimaza. Ligadinho conosco, Rebeca Santos. Temos no sítio do Louro, Jaceara, Líbia, Soraya e Alex, no loteamento, duas barras, o Ninho do Som, Luciana Marques, em Ribeirão dos Cachorros, Silvana e Raíl da Nogueira, o Professor Elias. Muito bem, mandar luz para Ademar e Miri, no Grapeuna, Vânio e Alessandra, da Casa da Carne, e José Raimundo, aí rola joelho, no centro da cidade. Lembrar, você está ligado no Jornal Proibs News, com o Pastor Elias Fernandes e a Rebeca Santos. Vamos falar agora sobre Lira. Não há previsão de tratar reforma ministerial com Lula, diz o Lira. Vamos mais detalhes com a Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, o presidente da Câmara Artuleira, afirmou que não há perspectiva de se reunir com o presidente Luiz Inácio para tratar da reforma ministerial negociada pelo governo para acomodar o Centrão. Ele declarou, não tem nenhuma perspectiva de conversa com Lula para isso. Nós estamos falando sempre por telefone, para a insatisfação de muita gente, inclusive de algumas pessoas que gostam de vazar notícias falsas. Muito bem. Então, na realidade, eu espero que o Centrão realmente se posicione assim como um grupo de parlamentares que realmente não permite que o governo continue errando. Ainda, quando eu vejo o que aconteceu no início da gestão Lula, foi aberto a porteira do dinheiro. Hoje, nós já estamos com mais de 260 bilhões de déficit público. Isso quer dizer que alguém vai ter que pagar, e é claro, quem tem que pagar é a população. Claro que só nesses seis meses do governo Lula, muita gente já está bilionário com dinheiro público. Isso é terrível. E a gente se preocupa aí. Grandes empresas, construtoras que estavam aí com situação difícil no Lava Jato, Rebeca hoje já está operando, voltou a operar. Isso é terrível, é vergonhoso. E a gente não pode fazer nada, porque temos aí um congresso que se prostra a essa situação. E muitos aí que levam vantagem com isso. Temos o Supremo Tribunal Federal, que não se posiciona em relação a esse desmando do dinheiro público. Temos o TCU também, que é um órgão, Tribunal de Contas da União, que é um órgão para regular e impedir. Temos até o próprio Ministério Público também, que é outro órgão que tem que defender os interesses da sociedade. E a gente percebe que todos estão no silêncio enquanto a gestão Lula está fazendo tantas coisas erradas, já começa a insinuar, mandar dinheiro para os países, os países comunistas. É uma situação muito degradante que nós estamos vivendo. É preciso que o povo brasileiro abra a sua mente, o seu entendimento, para entender, Rebeca, que cometeram erros. Mas ainda há possibilidade, agora em 2024, de começar a corrigir esse grande erro que os seus netos, binetos, as próximas gerações, ou até a própria geração nossa aí, já vai estar pagando um preço muito alto. Esse, ao meu entendimento, é a minha opinião. Falar sobre a Plaste Embalagem, Rebeca Sanz. A Plaste Embalagem está com uma mega promoção para você, sacolas recicladas acima de 5 quilos, você vai pagar R$ 10,90 por quilo, hamburgueira de isopor H2 por R$ 0,20, 100 unidades a cada 100 unidades, isocopos descartáveis, 200 ml, caixa com 25 unidades, o pacote sai por R$ 3,98, plazes e embalagens com duas lojas para melhor te atender, uma está na Praça da Piedade, na Califórnia, e a outra na Rua São João, na Feira Livre do São Caetano. Churrascaria Boi Gordo, lá você é recebido pelos proprietários, Geraldo, Gaúcho, Piaba, toda a sua equipe está aguardando você na Churrascaria Boi Gordo. Está ao lado da rodoviária Itabuna, exatamente ali dentro do posto. Faça uma visita à Churrascaria Boi Gordo, com certeza voltará outras vezes. Vamos agora, uma curiosidade, falar sobre a psicologia. Vamos ver o que a psicologia diz para a gente hoje, Rebeca Santos. Pastor Elias, a psicologia afirma o seguinte, você nunca conhece pessoas por acaso. Sempre há uma razão por trás disso. Ou elas influenciarão a sua vida, ou você influenciará as delas. Olha, uma coisa interessante, a psicologia diz também que você é fruto das cinco pessoas que estão mais próximas de você. A sua reação, o seu comportamento, está influenciando alguém ou sendo influenciado. Então, quem é o Pastor Elias? É fruto das cinco pessoas mais próximas dele. Quem é a Rebeca Santos? É fruto das cinco pessoas que estão mais próximas de você. Isso quer dizer que esse peitamento de você você nunca conhece pessoas por acaso e sempre há uma razão por trás disso. Ou elas influenciarão você ou vocês influenciarão elas. Você concorda com esse pensamento da psicologia, Rebeca? Concordo, Pastor. Com certeza, eu também concordo totalmente. Acho que há uma influência. E realmente é preciso saber se você está sendo influenciado ou se você influencia. Vamos falar agora sobre a questão do deputado Salles. É isso mesmo. Entidades ligadas ao MST receberam cerca de dois bilhões. É isso mesmo, dois bilhões de reais. Vamos mais detalhes com a Rebeca Santos. Muito bem, Pastor Elias. O deputado federal Ricardo Salles, relator da CPI, que investiga o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, acusou o movimento de receber cerca de dois bilhões de reais do poder público de forma irregular. A CPI ouviu o líder do MST, João Pedro, que negou ter qualquer conhecimento sobre esses repasses. O militante afirmou que o MST tem hoje 5 mil assentamentos com 500 mil famílias. Com isso, defende que nem Jesus Cristo teria como saber o que acontece em todos eles. Olha, é questão. A gente sabe que é um absurdo. Sabe que o MST tem dado muito trabalho à sociedade. Eu falei aqui ontem, volto a dizer, uma pessoa que eu conheci, que me deixou muito preocupado quando ela disse que o seu pai teve problema do coração quando o MST invadiu a sua fazenda. Um complexo de fazenda acabou tudo e colocou para correr, junto com o motorista do dono da fazenda, e até hoje o governo do Estado não devolveu para a família e o seu pai faleceu. Isso é um absurdo. E está continuando. Você vê dois bilhões de reais. Foi, na realidade, o governo federal aparelhando esse grupo de MST que tem ajudado a destruir o país. Isso porque entra nas fazendas produtivas e deixa todos daquele jeito. Depois acabou. Uma fazenda vai para outra e começa a destruir tudo. É preciso que haja uma ação do Estado, ou do, eu diria, até mesmo do judiciário, para parar essa situação. E eu percebi que o tal desse João Pedro, né, ele foi muito ousado, na realidade, na CPI do MST, e falou com muita propriedade, com a certeza de que ele estava certo, porque ele tem costas largas. Lembrar que ele viajou para a China com o presidente Lula. Ele tem as suas costas largas e, certamente, alguém está dando a ele essa liberdade para ele usar e fazer o que ele está fazendo. Esse é o meu entendimento. É a minha opinião. Muito bem. Vamos agora falar sobre Pai Mendonça. Só na loja mais completa, você pode escolher a melhor maneira de fazer suas compras. São 40 anos de Pai Mendonça, uma loja de materiais de construção que vem superando o desafio e oferecendo as melhores ofertas para você. Lembrar que Pai Mendonça está na Avenida Jurací Magalhães, indo para Ilhéus. O telefone é 3215-8490. Pai Mendonça. Vamos falar sobre o hipermercado, então, que vem trazendo compras online. Então, o melhor jeito de fazer supermercado sem você sair da sua casa, você pode comprar pelo site ou baixar o aplicativo. é prático, fácil e seguro. Muito bem. Falar agora sobre Campo Neto. Diz que aumento de combustível afetará a inflação. Vamos mais detalhes com a Rebeca Santos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o reajuste nos combustíveis promovido pela Petrobras terá impacto na inflação e estima que possa afetar o índice nacional de preços ao consumidor amplo, que tem 0,40 pontos percentuais entre agosto e setembro. A Petrobras informou que vai elevar o preço da gasolina e do diesel nas suas refinarias a partir de 1,5 litro e o preço do diesel a 3,80 por litro, uma alta de 25,8%. O aumento reduz a defasagem em relação ao mercado internacional e também o risco de faltar combustível no país. Olha, a questão é a seguinte. Tudo isso que está acontecendo já era previsto. Já era previsto, Rebeca. Porque a gente sabia que o mesmo grupo que quebrou a Petrobras, que agora voltou a comandar o país, vai levar o país ao caos. Todas as vezes em que aumenta o combustível, aumenta o nosso país, toda a nossa produção, o nosso alimento, o nosso consumo, ele é transportado via rodovia, via transporte rodoviário. E todas as vezes em que aumenta o combustível, esse valor tem que ser repassado para o produto. Passa para a transportadora, a transportadora automaticamente tem que ser também repassado para o consumidor final, que somos nós. Então, na realidade, não tem como não haver aí esse aumento de inflação. Vai aumentar a inflação e vai cair o poder de compra do consumidor. Por sua vez, vai diminuir o consumo. Por sua vez, vai gerar desemprego. Por sua vez, não haverá mais arrecadação suficiente. E aí vai afetar, volta a afetar até o trabalho, eu diria, o serviço público. É algo que está interligado um no outro. Quando prejudica, aumenta o combustível, há muitos problemas que podem afetar, principalmente, a população mais carente. Esse é o nosso entendimento, é a nossa opinião. Vamos agora já agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado a você que está em outro país, onde quer que você esteja. O pessoal que está na Suécia, lá, o... Jobson. Jobson, não é isso? Jobson. Jobson. Jobson está lá em outro país, lá na Suécia, ligadinho conosco. O pessoal de Portugal também. E onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus continue abençoando a sua vida. Lembrar, hoje à noite nós temos aí a quinta, quarta-feira, A Virada. A Virada na sua vida é hoje. Independente da sua denominação, venha participar conosco da A Virada, hoje às sete da noite, com a presença da cantora Nelly de Ferida. Tá bom? Vamos agora à mensagem da tarde com a Gabi Novaes. Rebeca. Oh, Rebeca Santos. Desculpe, Rebeca. Muito bem. Você sabe qual é uma das grandes diferenças entre um perdedor e um vencedor? O perdedor erra e volta atrás. O vencedor erra e começa tudo de novo. Olha aí. Eu errei e estou começando tudo de novo. Rebeca Santos. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e se ele permitir amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o seu jornal diário Proébis News. De segunda a sexta, às 14 horas. Apresentação, Elias Fernandes e Rebeca Santos. Aqui, na sua Proébis FM, 104,9. Até o próximo Proébis News. Tchau, tchau.